Música A gente já está de volta e um homem de 48 anos morreu após perder o controle de um caminhão que conduzia na BR-251 na Serra de Francisco Sá, no norte de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro perdeu o controle da direção do caminhão que transportava gesso sentido para Montes Claros. O veículo saiu da pista e capotou. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E o assunto agora é o tempo aqui no VimTV Notícias. Vamos saber como ficam as temperaturas para esta sexta-feira em Montes Claros e em outras cidades do norte de Minas. Música Nesta sexta-feira em Montes Claros, tempo bom sem previsão de chuvas. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Música Já na cidade de Ninheira, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Cristalha, os termômetros oscilam entre 15 a mínima e 23 graus a máxima. E em Curral de Dentro, as temperaturas variam entre 15 a mínima e 23 graus a máxima. E nesta quinta-feira, representantes de 15 subseções no norte de Minas se reuniram em Montes Claros, com o objetivo de debater sobre a regionalização da OAB e os impactos para a advocacia no Estado. Quem traz mais informações sobre o evento é o repórter Narlan Cleiton. Mais de 100 dirigentes estiveram reunidos no encontro e para falar como foi, eu converso com o presidente da OAB. Doutor Antônio Fabrício, muito obrigado pela sua presença. A OAB de Minas Gerais tem 229 subseções espalhadas pelo Estado e nós regionalizamos as atividades. Por isso, nós viemos a Montes Claros agora para encerrar esses colégios que começaram um ano e meio atrás, reunindo toda a advocacia do norte de Minas para discutirmos as grandes questões da advocacia e o diálogo com a sociedade. Então, foi muito produtivo um colégio de altíssimo nível, fazendo com que a OAB esteja em todos os lugares de Minas, levando serviço para a advocacia e representando a sociedade com voz constitucional de cidadão. O senhor falou sobre a regionalização. Como é que tem sido o projeto da regionalização da OAB, Minas, presidente? Nós entendemos que Minas Gerais é muito grande, um Estado maior do que a França. Então, a OAB não pode ser só em Belo Horizonte, ela tem que ser em todo o Estado. Então, nós dividimos os serviços, a prestação dos serviços, nós levamos serviços para todos os advogados nos Estados. Então, hoje, um advogado não precisa deslocar para ir a Belo Horizonte fazer um curso sobre inclusão digital. O advogado não precisa mais deslocar a Belo Horizonte para algumas questões de ética e disciplina em que ele é representado. Com isso, a OAB chega em todas as regiões do Estado. O projeto é um projeto vitorioso. Bom, na programação do evento de hoje, o senhor acha que todos os participantes da entidade puderam se beneficiar dos novos conhecimentos? Sim, saímos daqui muito mais forte do que chegamos para enfrentar as lutas do dia a dia. Bom, o senhor é de Brasília de Minas, como é que é retornar na região e ver aí o desenvolvimento da advocacia por aqui? Ah, é muito gratificante. Eu sou o terceiro presidente da OAB em 85 anos, nascido no norte de Minas e tenho muito orgulho de representar a classe inteira, sendo oriundo daqui e ver todo o desenvolvimento, todas as ações da advocacia no norte. O evento, que reuniu mais de 100 dirigentes, terminou no final da tarde de hoje. E veja no próximo bloco, o CRAS realiza passeata em Montes Claros para conscientizar sobre a erradicação do trabalho infantil. Música